Ei, você quer uma caneca personalizada? Só procurar galaxycoffee.store no Instagram e falar que veio aqui pelo Caçadores Cult que você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer caneca lá. Entre www.pacobelo.com.br e utilize o cupom CACADORESCULT10 que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui, dessa vez mais um top 5 top 5 não, mais uma indicação de 5 filmes e hoje, como vocês sabem, é Natal então 5 filmes de Natal pra você assistir lá no dia 25, ou lá pra 5 horas da tarde se você tá trebando aí, ele não sabe o que assistir então tá aí, as dicas depois da vinheta. O primeiro filme que eu quero indicar pra vocês é uma trecheira bem da hora pra assistir que é esse daqui aqui tem dois filmes, mas eu vou falar só de um só que é o Papai Noel Conquista os Marcianos esse filme aqui é bem louco que mostra os marcianos lá que descobrem a existência do Papai Noel e sequestram o Papai Noel pro Papai Noel fazer os brinquedos pra eles e além disso, tem um marcianinho lá que quer matar o Papai Noel essa é a história do Papai Noel Conquista os Marcianos quem gosta de um Sky-Fi, com certeza vai adorar esse filme que é treche pra caceta eu comprei esse daqui num box gigantesco com mais de 20 filmes de Sky-Fi eu fiz o unboxing recentemente tá aqui, o Papai Noel Conquista os Marcianos eu vou mostrar os detalhes olha só, prestem atenção, mas nesse lado aqui tá gente, que é essa aqui a capa e a parte de trás é assim vou ver se vocês conseguem enxergar pelo menos o que tá escrito aqui eu não sei se consigo enxergar mas não, tá aqui essa aqui é a sinopse do filme, beleza? sim, filme massa aqui agora essa aqui é uma coisa mais engraçada eu indico pra vocês esse filme aqui Papai Noel As Avestas mais um clássico do Natal tem o Billy Bob Thorne aqui que tá demais nesse filme é um elenco excelente você vê que passava direto na sessão da tarde toda época de Natal você sempre passa esse filme aqui tem um gordinho aqui que é muito engraçado também ele lembra um primo meu quando criança eu tô risado com esse filme se você quer dar risada assista esse filme eu sei que nem todo mundo gosta de comédia mas meu, dá uma chance pra esse, tá? vou mostrar os detalhes então aqui ó o Billy Bob Thorne esse cara aqui também fez bastante filme tem esse anãozinho aqui também que tá nas comédias e o gordinho aqui ó que parece um primo meu esse primo meu hoje em dia ele vende EPI pra empresa sabe capacete, luva, bota com cano de ferro essas coisas né com bico de ferro né e tá aqui o DVD foca no DVD né aí ó focou e esse é o DVD vou pro próximo aqui que também é um outro de comédia mas só que esse daqui é uma comédia mais adulta vamos falar assim que é um filme do Seth Rogen que é esse daqui ó Sexo, Drogas e Jingle Bells mais um filmaço de comédia e se passa no Natal e tem um elenco estelar aqui eu assisti recentemente quando eu adquiri ele comprei ele na Vídeo Pérola você acha baratinho por aí resumindo o filme esse filme conta a história de três amigos de infância que querem encontrar a melhor festa de Natal de todos os tempos é isso o filme mais um desses filmes que é pra você assistir em fim de noite assim tem a cara daquele filme que passa no SBT vou mostrar os detalhes dele tá aí ó tem o Seth Rogen o Anthony Matt e o Joseph Gordon Levitt né são três grandes atores Sexo, Drogas e Jingle Bells tá aqui a capa ó 16 anos aí meu então é pesadinho tá pesado eu às vezes falo que é pesado mas às vezes vocês assistem eu acho que não tem nada demais né meu não recomendo assistir perto de criança né isso que eu falo às vezes tá tá 16 anos mas a galera aí já tá tão acostumada com as baixarias de outras redes sociais aí né meu e agora eu vou mostrar um filme mais leve assim né que é esse daqui ó um duende em Nova York é uma comedinha dos anos 2000 pra ser mais exato de 2003 e é dirigido pelo John Flavon que eu quero ter todos os filmes desse diretor também eu acho que faltam uns dois ou três só os lançados em mídia física oficialmente aqui no Brasil é lógico né porque depois ele começou a fazer uns pais de filme pra os streaming da vida que nunca vão ser lançados aqui no Brasil oficialmente tá e então vou mostrar aqui ó esse daqui um filminho bem divertido conta a história de um cara que foi adotado pelo Papai Noel e ele foi criado como se fosse um duende mas depois na vida adulta ele descobre que é humano aí o que ele faz ele vai pra Nova York e encontra a verdadeira família dele bem na época de Natal meu divertido esse filme um filme pra toda a família então pode assistir sem medo tá vou mostrar os detalhes também essa aqui é a parte que quem não é colecionador pula né meu ó tá aqui ó Will Ferrell o grande ator ele sempre faz essas comedinhas aqui aí aqui tem o carro sempre desfoca quando eu ouvir essa bagaça aqui o carro mais ou menos focado mas tá bom dá pra enxergar aqui né mano eu gosto desse filme e vem assim o DVD beleza agora é um filme também pra família inteira mas só que dessa vez com um público mais infantil pouca gente fala dessa animação aqui ó é o Operação Presente esse Operação Presente eu assisti uma vez na Globo numa época que eu tava tranquilo de tarde passou numa sessão da tarde aí eu achei bem legal é um filminho que ninguém dá nada pra ele e dentro da proposta dele ele se dá bem é um filme de Natal cheio de clichê também mas meu animaçãozinha é legal não é essas que é evolucionária o roteiro também é super simples vou contar esse sinopse aqui a história desse filme o Papai Noel tem uma empresa que entrega os presentes ele tem lá seus filhos lá todos os filhos dele ele quer fazer alguma coisa diferente com essa empresa aí o Papai Noel fica doente no Natal e um dos filhos lá ele vai lá e se encarrega de entregar presente pra todo mundo só que esse filho aí ele é esses ganancioso aí ele vê lá que faltou entregar o presente pra uma pessoa só no Natal e ele ah tá bom foi entregue 99% dos presentes então tá ótimo o mundo inteiro vai ficar feliz só que o filho mais novo do Papai Noel ele vê que o o filho mais velho tá errado não o Natal é pra todo mundo que não sei o que aí o filme se torna um pequeno road movie só que ao invés de ser um carro na estrada é num trenó no céu e eles ficam andando o mundo inteiro até chegar na menina que não recebeu o presente essa é a história do filme eu não vou contar mais eu acho que eu já contei o filme resumidamente eu achei interessante esse filme pode assistir aquela criançada a criançada vai adorar eu acho que eu já falei isso tô sendo muito repetitivo e eu vou mostrar os detalhes dessa bagaça aqui vai operação presente ó tá aqui não divertidinho cara eu gosto muito desse filme galera tem que assistir mais filmes animados que não seja da Disney nem da Greenworks não na hora demais e é isso esses são os 5 filmes que eu tô indicando vocês assistirem no Natal esse ano ou do ano que vem quando vocês sentirem o espírito natalismo podem assistir esses filmes aí beleza comente aí se vocês concordam ou discordam com essa lista que eu fiz qual filme que você gosta de assistir no Natal você que tem 300 outros filmes eu tô dando ênfase mais nos filmes que eu tenho na coleção também e é isso comente eu demoro pra responder mas eu sempre respondo beleza eu vou ficando por aqui já arrebenta o like se inscreva no canal e até uma próxima tchau tchau tchau